Fala rapaziada, ai, pera ai, pera ai, meu dedinho ta doendo Como é que vocês estão, tranquilos, aqui quem fala com vocês é o Juan E hoje rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Coach Magnético ensina os segredos do sexo via bluetooth Porra é essa, do canal História Cabeluda E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição Então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal do História Cabeluda E ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz ai pra gente Eu fiquei meio relutante em dizer, porque assim O amigo que me perguntou se poderia recomendar esse vídeo É que ele perguntou se teria problema em recomendar canal comunista, né velho Enfim, não tem problema não, velho Mas que eu, assim, se for um cara coerente, eu não ligo não, tá ligado Porque o comunista, geralmente no Brasil, é um pau no cu, né velho Eu acho que não seja o caso do amigo aqui, né Não só assim, quer dizer, ah, então quer dizer que o... A direita, né velho, vou colocar assim É boa, não Também é um bando de pau no cu também, tá ligado Enfim, é porque a política aqui, política aqui no Brasil é tudo do avesso, né velho É tudo um bando de curno, velho Mas vou me inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações Deixar o meu like pra dar aquela fortalecida Validade flu, como sempre Mas enfim Obviamente, se o cara é comunista ou não, pouco interessa pra gente aqui, né velho Pelo que o amigo falou, não é um vídeo sobre política também Então tá tudo tranquilo, né A gente já trouxe alguns vídeos aqui muito bons Que eu até elogiei bastante os vídeos lá, por exemplo, do canal que é de esquerda também O do Álvaro lá, que eu esqueci o nome agora, como é que se chama É... Meteoro, alguma coisa Eu acho que é Meteoro Brasil Acho que é isso Enfim, esses foram vídeos muito bons, né Falando sobre personagens de anime e tal Muito bons Mas vamos ver aqui qual é o coach magnético ensina sobre os segredos do sexo via Bluetooth aqui Mas antes Vou mandar um salve pra aquela rapaziada nefosa Um salve pro Carlos River Alessandro Santos Douglas Sevilha Jr Aguirra145 João Daniel E pro Nofumi Watani Membros alfa aqui do canal Muito obrigado, meus queridos Tamo junto E vamos lá Coach magnético ensina os segredos do sexo via Bluetooth Uma pessoa que eu sigo no Instagram Que é uma física famosa A Honorato Essa menina aqui Uma física Ela produz conteúdo sobre física Foi nesse podcast E para minha surpresa Quem estava no podcast junto com ela O coach magnético de orgasmos à distância E aí eu queria ver essa entrevista Eu queria ver o que ele falou sobre magnetismo Porque foi isso, né O foco da entrevista foi um debate Afinal, magnetismo é verdade ou não é? Vamos ver aí É óbvio que é verdade, pô Eu nunca vi o imã não, velho Poxa O que é magnetismo? Onde que a física vai ajudar aí? Nada Porque o comportamento é emocional Aí qual que é a ideia do magnetismo? Tentar ver esse problema Com outros olhos Buscando entender a emoção que tá presa Eu entendi que existe uma diferença Entre o magnetismo científico E o magnetismo que você tá falando Mas existe outro tipo de magnetismo? É porque vocês estão entrando no nome Você vai entrar no nome Porque você vai pegar ciência Eu tô falando de energia Se você tá em 500 Hz e eu tô em 50 Será que a gente vai bater legal? Na verdade é impossível chegar a esse valor Mas ok Não, você entendeu o que eu quis dizer Não, sim, eu entendi Você entendeu o que eu quis dizer Se você... Ah, ei, 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 ei Que má vontade também, né Que má vontade de você não ser negacionista que nem eu Que má vontade do cacete Se eu tá numa frequência e eu tô totalmente diferente Tu não vai querer sair comigo Tem a ver com uma energia que eu tô trazendo De uma forma diferente É isso que é magnetismo Quando você utiliza a palavra magnetismo A gente associa ao lado físico Que você quer levar pra magnetismo de imã De ciência, de física E eu tô levando pra emoção Vocês levam pra... Pro... Pro... Não, eu entendi o lado dele aqui, cara Eu entendi, né Ele tá falando de outro magnetismo Que ele tirou, não sei de onde aí Mas... Tá, eu entendi o que quer dizer E o pai amado, velho Ele tinha saído ali, ó Que parada é essa? Sexo via bluetooth Essas nomenclaturas O Estadão de São Paulo me publicou matéria minha É Sexo via bluetooth é bom pra caralho, moleque Meu Deus Sexo via bluetooth Ô, parabéns Parabéns a pessoa que fez essa matéria no Estadão Porque, mano Não é fácil dar um nome tão bom Quanto sexo via bluetooth Pra uma prática Não é bom Não existe nada tão criativo quanto isso No dia 22 de julho de 2024 Exatamente Falou isso Eu expliquei pra jornalista Ela publicou sem minha explicação Quase acionei eles na justiça Aí eles colocaram Na frequência diferente É muito mais fácil, né Não colocar o que eu falei E tentar fazer uma viralização É vender, né Isso Vamos vender que tem um cara fazendo um negócio aqui É tudo muito mídia mesmo Eu saí na choquinha três vezes Pra zoar Pra falar que eu pago as pessoas Pra falar que eu sou charlatão Mas a questão do charlatanismo Acho que vai mais por conta dos termos que você usa E o magnetismo não é o magnetismo da física A frequência também não é a frequência da física Ninguém nem sabe o que você tá falando As pessoas falam que eu pago as pessoas pra estarem no palco Não, não, não é isso que você tá falando não As pessoas falam que as pessoas que estão no palco Elas estão interpretando aquilo Não tem a ver com o que eu falo a palavra As pessoas nem leem o honorato Eu escrevo um feed E as pessoas perguntam O que que tá acontecendo E no feed tá escrito tudo o que tá acontecendo Não faz sentido Óbvio que não Isso não me afeta São duas décadas fazendo isso Você acha que isso me afeta? Caralho, são duas décadas fazendo sexo via bluetooth Duas décadas fazendo sexo via bluetooth Caralho, moleque Cara, o charlatanismo vem muito do que porra, meu irmão Pô, esse cara tá falando ali Ah, ele tem as ideias dele Mas na prática realmente funciona? Não sei, né? Sexo via bluetooth Eu não vou testar pra saber Duas décadas fazendo isso é foda Caralho, que conexão boa, hein? Porra, esse bluetooth aí de 20 anos Caralho, moleque Esse daí é bom, hein? Esse daí é bom demais, hein? Vocês nunca fizeram? Aí já bateria, né, velho? Nunca, nunca fizeram Sexo via bluetooth 5.4 somente, né? É o novo tele-erótico, né? É isso, é tipo um Fala que eu te escuto versão 18+, né? Versão cine-prevê da Band Hoje a ciência já mostra Que o segundo cérebro é aqui, não é isso? A gente tem 500 milhões Pô, eu não consigo pensar Quando eu tô com fome mesmo Mano, olha a cara da Honorato Coitada, velho Caralho, velho Porra, não É sacanagem Você ser chamada pra um programa Não, e assim É isso, entretenimento É isso Imagina, velho Você tem que ouvir Essas groselhas Caralho A porreta, meu irmão Você tá charlatão Deixa o Aristóteles moderno Neurônios aqui Tem mais neurônio aqui do que aqui Nossos problemas emocionais estão aqui Se você tem nervosismo Você quer ir ao banheiro fazer xixi ou cocô? Cocô Cocô, porque você comprime essa região Que é aqui que tá o problema emocional Como que o sexo funciona? O cérebro que manda mensagem? Na verdade é um conjunto de coisas Tem liberações hormonais Não, não, não Tem o tato Tem pontos específicos do corpo Que terem a ser mais sensíveis Não, não O seu envolvimento com a pessoa Que tem um lado mais sentimental E você falando também Que o segundo cérebro do corpo Está aqui O corpo inteiro é uma máquina Ele está interagindo Então qualquer problema Que você tiver no seu corpo Obviamente vai ser refletido No seu emocional E o emocional também Acaba refletindo Em problemas físicos Mas a questão é que Não é de uma forma tão objetiva Quanto você está falando Do seu cérebro estar aqui Ah, mas eu não concordo Eu não concordo E agora, Física Odorato? Eu não concordo Vocês concordam? Eu não concordo com isso Não, não Cara, vocês ficam caindo Nesse tipo de... Mas qual os pontos? Por que ele não concorda? Ilusão Tem que dizer Tem que dizer porquê Tem que dar argumento Por que ele não concorda, né? Senão fica assim Meio jogado Tudo bem que nem tudo A gente precisa de explicação A gente vê um filme aí Uma série e tal Por que você não gosta? Sei lá, velho Não fui com a cara do filme Tá ligado? Pô, tem coisa que você pode falar Que você não gosta Você não gosta, porra Acabou, tá ligado? Acorda, cara! Só isso que eu digo, tá? Vocês precisam olhar Pra esses Cientistas E eu só digo O seguinte, ó Acorda, cara! Só isso A verdade está aí, gente O segundo cérebro Pô, pior que O meu segundo cérebro Tá na barrigão mesmo, velho Porra! O presente do Pânceps Nosso trabalho é entrar No meu caso é verdade Literalmente E a gente utiliza Simbologia pra isso Então, só que Tem uma séria questão Porque os símbolos Não são os mesmos Em todas as culturas O entendimento dos signos É, porque não é o signo, né? Mas você falou da rep... Ó, sentiu a pressão Ó, dá pra ver ali no F18 Aqui, ó Que ele tá mexendo aqui Dá pra ver? O F18 Aqui da mãozinha dele Já tá falando assim, ó Fudeu, moleque Fudeu o que eu vou falar? Fudeu Ah, ele é o Lobo 301 Fudeu Eu não peguei essa, velho Ah, uuuu Apresentação simbólica Se a gente pegar uma tribo Extremamente afastada Com outro processamento De linguagem, enfim Eu vou usar o símbolo Mas aí esse consciente Universal que você tá falando Deixaria de ser o mesmo Não, eu vou usar O inconsciente coletivo De qualquer forma Só que para aquele grupo De pessoas Mas é o inconsciente coletivo Só que eu não vou usar O mesmo símbolo O que funciona pra você Não funciona pra ele E é inconsciente coletivo Por quê? Se a gente pegar os maias Os aztecas Os incas Não vai funcionar, talvez Para a pessoa que mora Numa comunidade Não, pra começar, né Que os maias Os incas Os aztecas Não eram o mesmo povo Os tequer Habitavam as mesmas regiões Os maias Os aztecas Habitavam a península O México O território do que hoje é o México E os incas E os incas Habitavam o Peru É isso, né Os aztecas eram no México Os maias também eram no México É isso aí Tem o 98% de certeza disso Ah, o piercing É o receptor bluetooth Ah Entendi Aqui na zona leste Mas vai funcionar Pra uma tribo indígena Que vem deles Então é inconsciente coletivo Meu Deus do céu Caralho Cara, é inacreditável, velho É inacreditável Sério, é inacreditável E o foda É porque Quando ele fala isso, né Tipo, ah Pessoas não leem As pessoas não sei o que Mostra como Ter uma retórica É um negócio importante Pra você Ter esse tipo de negócio Vocês já viram isso, né Deixa eu mostrar o Até com medo Que vai aparecer aqui Ah, ó A Smile reagiu aonde É esse cara aqui Nossa, eu adoraria ver Esse programa inteiro Mas vai rolar, né Live seja magnético Meu Deus Explica um pouco Meu Deus do céu Pinkpill, velho Pinkpill Meu Deus Pinkpill Meu Deus Oh my Oh my God Ai, meu Deus Entre Redpill e o magnetismo Pô, eu escolho A eutanásia Não vai ter jeito Eu escolho a eutanásia É a questão da magia sexual Que você fala no seu conteúdo Então, assim Quero ouvir de você primeiro Depois eu puxo outras perguntas aí Que me vierem na cabeça Que eu acho que é uma Uma parada interessante Beleza, vamos lá Primeiro Magia O que é magia sexual, velho Vamos fazer uma analogia Cara, eu não aguento Esse cabelo dele Eu não aguento Esse cabelo dele Essa fronteira final Sabe? Aqui, ó Eu não aguento Esse cabelo dele A fronteira final De Jornada nas Estrelas, velho Não aguento Não aguento Esse Sabe? Parece Sabe o cabelinho do Lego Você encaixa no bonequinho do Lego Tá ligado? Você faz só um Você faz só um toque Engraçado Quando a gente fala magia no Brasil Todo mundo já fica apavorado, né? Já pensa em macumba Galinha preta Galinha preta Banho de pipoca Pai de santo Racismo Não é isso? É isso Exato De forma estereótipa Estereótica É isso? Não sei nem como fala essa palavra É É Agora vamos Mudar o contexto É Floripa Ilha da Magia Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Cara, alguém tem que chamar o doutor Floripa Pra resolver isso E o melhor, pra mim o melhor É a cara da lacrada, que é assim Hã? Te peguei agora, hein? Te peguei agora, hein? Por essa você não esperava E de fato, né, chat? Ninguém esperava por essa Ninguém fala nada do acontelário Nossa, eu vou pra Ilha da Magia Só brigadinho Por que que não pensa que vai Pra Ilha da Macumba? E agora, hein, chat? Cara, eu vou discordar dele ali Eu acho que quando você fala em magia Eu acho que a pessoa não pensa em Macumba Obviamente tem esse pensamento, mas Também é meio ambíguo, né, velho? Magia, em que sentido, né, velho? Das coisas Eu acho que hoje em dia o pessoal Sabe pensar um pouco melhor Abranger mais, né? O significado da palavra Eu entendi o que ele quis dizer Mas mais uma vez eu entendo o raciocínio dele ali Eu acho até coerente, tá ligado? Quando ele fala magia e que o pessoal associa algumas coisas Faz sentido Mas eu acho que hoje em dia a magia Tá abrante de mais coisa, né, velho? A pessoa fala Pô, magia, magia, em que sentido, tá ligado? Pô, é tipo quando a pessoa fala assim Cara, eu fui pra Disney e foi mágico, tá ligado? Foi mágico minha experiência Tipo assim, foi algo surreal, fantástico, tá ligado? Eu entendo o que que ele quer dizer E agora? Por essa você fez É, Floripa ali Ilha da... É Floripa, né? Ilha da Magia Enfim, sei lá, não sei Acho que... Acho que é muito pela experiência de estar lá, tá ligado? Enfim, não sei Não esperavam, hein? O que que é? Mandaram eu olhar o grupo Caralho, moleque Não, peraí, 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 peraí Ó, eu quero dizer que o que vocês verão a seguir Não é uma obra minha, tá? Não é Não é uma obra da minha parte, tá? Dito isso Gente, vocês acham que ele sai na Ilha da Magia Com esse item aqui? Olha aqui É esse o item que dá mais 20 de magnetismo Caralho, que porra é essa? O chapéu de guaxinim Ah Esse é o item que dá mais 20 pro personagem Perdão Porra Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus Mais 20 e mais dia, né, velho Magnetismo é muito bom, velho Ai, caralho Meu Deus do céu Pelo amor de Deus, mano Meu Deus Nunca mais vou conseguir olhar Por quê? A palavra magia Agora presta atenção, chat Vamos lá Vamos entender aí Vamos voltar aqui até pra entender o argumento Só brigaderonha Por que que não pensa que vai Papo sério, gente Ei, ei, ei Chega Gente, chega Já deu Vamos prestar atenção? Galera Pra Ilha da Macumba Por quê? A palavra magia Vindo com uma outra palavra Carnal do tipo floripa Venha pra cá Praia Balada Tranquilidade Combina Agora Você falar magia Puro Estranho Magia sexual Estranho Ou seja, tudo que é novo Que é diferente É estranho Estranho Mas no final é magia O que que é magia? Fazer o que parece impossível Ser possível O corpo da gente tem Milhares Então o socialismo é magia? Milhares De pontos energéticos Literais Que trazem uma sensação diferente É, chama pele Chama terminações nervosas Socialismo é magia, né, velho Porque assim Magia não existe, né, velho Então por isso que o socialismo Não consegue implementar porra nenhuma Você coloca o dedo no fogo Te dá uma sensação Você bota teu dedo no gelo da outra Você coloca seu dedinho No fio elétrico da outra Chama-se sistema nervoso central e periférico O que que é o orgasmo no sexo? Meu Deus É a energia sexual que deveria subir E não necessariamente sobe Porque às vezes você pode ter um orgasmo Ali de É, às vezes é foda, né, gente? 5, 10 segundos Você se aliviou a tensão Fisiologicamente você tá se sentindo bem Vai lá e dorme Ó, é o dedo que você bota no fogo No gelo No fio elétrico Segue o papai e mamãe, né, velho Trazando o meu E no like desse vídeo aqui, tá? Além disso, ó O seu dedinho aqui, ó E o seu polegar opositor Podem utilizar os seus pontos energéticos Pra mover seu mouse Descer lentamente Para a descrição do vídeo E clicar no grupo de leitura Se você tá vendo isso aqui, né E já passou a inscrição Eu sinto muito Mas você não tá vendo Pra você tá aqui na live Clicar no grupo de leitura Que eu e o Eribaldo Estamos organizando Pra falar sobre identitarismo E as armadilhas da identidade E Caso você esteja vendo isso posteriormente Só vai ter acesso a um tipo de Oferta De oportunidade Clicar no link Do curso de história E de formação política Tudo isso com Ó Ó O dedinho aqui Ó Depois O que que eu descobri? Eu fui estudar essas mulheres do passado Que eram mulheres que Eram chamadas de bruxas Tá E elas faziam muito sexo E eu ficava bem Caralho No passado Tem alguma coisa aí? Não tem cabimento Simplesmente fazer sexo Mas existe Existe assim Vidas como bruxas Eu não sei com o que que elas mexiam Faziam e tal Sei lá Mas Tem muita pessoa que mexe com cultismo e tal Que tem O sexo faz parte né velho Disso Enfim Mas Outro assunto Vamos lá Tem alguma coisa aí Não tem cabimento Simplesmente fazer sexo Porque gosta de fazer sexo Da maneira que elas faziam Mas como que elas faziam? É que é foda né? Idade média É uma parada foda né? É Fazer sexo era realmente um lance né? Era um lance complexo Meu Deus Faziam reuniões pra isso Elas tratavam O corpo De uma forma diferente Fui tentar entender O que que acontecia? Aí eu fui mais pra trás Lá pra época do Egito No Egito Puta que pariu velho Puta que pariu Você sai da idade Não primeiro né? Idade média Idade média Igual Em todos os lugares Uma ideia Um disco Um conceito Idade média Muito bom ter um segundo monitor mano Tô monitorando Eu ali ó Você foi o Jardel Gregório do Santos Você deu o salto triplo pra trás Bateu o recorde olímpico E voltou pro Egito Em Egito Os sacerdotes chamavam algumas mulheres Dava pro faraó Pra ele ter a relação sexual Mas não era a penetração O foco Ele trazia duas mulheres Basicamente daí que veio a homenagem É uma precisão histórica Incrível Homenagem egípcia Eu não sabia disso Pra quem não sabia Basicamente veio dali Não O melhor é assim Eu acho que é todo um conjunto de coisas Um conjunto de coisas É O calvo da Campari Será que ele já conseguiu dar um selinho em alguma mina? Talvez Nunca saberemos Essa estética E o que mais me pega O que mais me pegou Pra além do chapéu de guaxinim É O biscoito globo Em cima da mesa Vocês repararam isso, chat? Tem um pacote de biscoito globo Em cima da mesa Ele tá namorando Biscoito globo? Olha aí, ó E os críticos? Mulheres tinham algum padrão, Fer? Tipo assim, hein? Que vinham pro farol Sei lá, eram virgens Era alguma coisa assim Ou não tem nada a ver? Tipo Qual? Porque alguma coisa É daí que tem a expressão Banca egípcia ou não? Banca egípcia Zueira Nada a ver, né? Ótima participação Legal, legal, legal Legal, legal, legal É Sim Os sacerdotes escolhiam mulheres Aleatórias Mas Com algumas características Que eles consideravam Por exemplo Uma mulher muito magnética Eles consideravam Faziam alguns testes E consideravam Essa mulher aqui Vamos fazer um teste Com essa mulher Magnética, velho Aí botava Pegava uma caixinha de clipes E jogava em cima da cabeça É, foi exatamente Porque você tava energizado, né, velho Se ficassem na cabeça dela Pô, essa daí é magnética, hein? Essa daí é magnética Aí vinha, botava duas mulheres Elas chegavam até ele Mulher magnética Ele botava elas deitadas E aí, historicamente, diz Que havia relação sexual A busca de faró Sempre era Chegar na iluminação No grau máximo Subia energia E aí, normalmente Tinham duas mulheres E um homem Ele acreditava Ele era o deus Rá O deus Sol Então ele tava aqui, ó No topo da pirâmide E as mulheres Tavam aqui embaixo, ó Então Uma mulher aqui Outra mulher aqui E ele Duas mulheres pra um homem Mas ele tá falando Da época Pré-unificação do Egito Porque existem divindades diferentes Na historicidade egípcia, né? Existem diferentes Atribuições ao Sol Às divindades Aí não sei, pai Eu não sei nada Dessa mitologia, cara Não é honesto Ele tá falando do Egito Da Núbia Ou ele tá falando Do Egito ali no Delta O que ele tá falando? Sobre imã Por isso que a homenagem Que a gente vê hoje Ou já ouviu falar É assim Então quer dizer Que a gente precisa fazer isso? Não Tô contando o que aconteceu No passado O que eles estavam buscando Eles buscavam no sexo É porque realmente existe Assim Essa Essa Cultos, né, velho Que através do ato sexual Você O momento do ato sexual ali É como se você tivesse Abra uma porta Pra você se conectar com Deus Existe Existe assim No sentido de que Algumas pessoas Acreditam nisso Tá ligado? A iluminação Que não viria Talvez de outra forma O mito existe Se é verdade ou não Não sei Uma mulher Tá Mas se a gente colocar duas mulheres Será que duas luas Vão subir a energia De um sol? Aí veio essa ideia Começaram a ter Todas as relações sexuais E os entendimentos Sobre isso História não vai muito profundo Aí vem depois Essas mulheres Consideradas bruxas Que faziam isso também Caralho Foi esse salto? Ele voltou? Meu Deus, velho Faziam muitas relações sexuais E aí começamos a entender Que a relação sexual Ela cria vida Não cria? Cria vida Mas se você não quer criar uma vida Então quer dizer Que você pode criar outra coisa O orgasmo É a única sensação Que a gente tem Que faz Com que O corpo inteiro Consiga vibrar De uma maneira Que não é possível Sem essa sensação Nós fomos doutrinados Que precisamos de sexo Pra isso Mas um monge Que vive Realmente Todo o budismo Ele consegue sentir O orgasmo Sem se tocar O nome desse monge É Tirei do cu O monge Tirei do cu É um monge muito importante Durante a O estabelecimento do budismo No Nepal Quando ele era no Nepal O monge Tirei do cu Teve essa iluminação Ele alcançou O Norvana E aí ele pôde finalmente Vibrar Tal qual Um Nokia tijolinho Vibrou O monge Tirei do cu Fazia Hum 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 É, eu não lembro Se ele era do Nepal Ou do Butão Caralho, meado O primeiro barulhinho Foi muito igual No Nokia mesmo Faz aí, faz aí O monge Tirei do cu Fazia Hum Essa primeira foi pica Hum Hum É, eu não lembro Se ele era do Nepal Ou do Butão Eu não lembro Qual dos dois países Ele era Se ele era um monge Se o Tirei do cu Era do Nepal Ou do Butão Tem que ver Qual que é De onde Onde que ele ficava mais No Nepal Ou no Butão Galera Estão rindo Cara Eu tô Tem que rir Fazer o que Anteiro greco Né Onde charlatanismo É pra rir mesmo Incrível Incrível Homenagem a Anteiro greco A gente falando do Butão Obviamente É falando aqui É engraçado Mas assim A gente tem que respeitar A ideologia do cara As ideias do cara A gente respeita Né Aqui a gente tá zoando Tá brincando Tá rapaziada Às vezes você é um seguidor Do mano Fernando Tá ligado Assim Vocês gostam da ideia dele Pra vocês funciona É aquilo que o cara É aquilo que um cultista Falou uma vez Eu vi um Ele no podcast Lá falando Um cultista Você não tem que acreditar Você pode achar Que é charlatanismo Mas pra algumas pessoas Fazem aquilo E funciona Se pra elas funciona Tá tudo certo Tá ligado Um deboche da pessoa Por causa disso Tá ligado Apenas Você pode achar Charlatão Mas Apenas respeite Né velho É o que a gente faz aqui A gente tá brincando A gente tá zoando Obviamente Né velho Assim sempre Pedindo desculpas Caso Se sentir ofendido Mas é que é uma brincadeira E tal Nada sério Tá bom Né Vocês aí que Seguam o Fernando Tá É assim Eu acho ele um charlatão Né Eu não conheci o Fernando Tô conhecendo agora O pouco que eu conheci Nesse vídeo aqui Eu já acho ele um charlatão Mas a gente Eu respeito Né Os ideais dele Ali e tudo mais Enfim Essa foi minha busca Ou seja Ter o orgasmo seco Que você não ejacula Mas você sente Aquela sensação É Na verdade Isso pode ser um infarto Caralho Mano Nem sei Também não Foda Aí você fala Ah mas as mulheres Homem e mulher Café e Red Bull Meu Deus E por que isso tá escondido Porque é justamente Ali E as coisas Exemplo Thiago Eu vou lançar um produto Eu vou dar um curso Já tá marcado O pessoal já vai fazer o curso Tá todo mundo lá Eu tenho uma relação sexual Por exemplo Eu e a Ana Na minha cabeça Eu já programo tudo Porque aquele sexo Não é pra eu dormir Nem pra relaxar É pra criar E eu não faço sexo Pra relaxar Ou pra gozar Eu faço sexo Pra criar Porque Deus disse Porra Eu nem transo Eu sou virgem ainda E só atrai Negatividade Só atrai Desgraça Será que no dia Que eu Transar Será que eu vou Atrair só coisa boa Tipo assim A maldição Vai quebrar Isso Vai vir coisa boa Espero que sim Coisas Estariam na sua vida Então Tem alguns momentos Naquele ápice Que eu ensino Que você vai projetar O que você quer É pum Você projeta Ou vê Ou faz algum tipo De movimento Que o cérebro entende E aí Acho que nesse momento Da projeção Acho engraçado O sorrisinho Que ele dá Que o cérebro entende E aí Acho que nesse momento Da projeção Do que eu gostaria Chat Eu ia querer muito Um gol quadrado Porra Queria muito Um gol quadrado turbo Pra dar giro E dar grau Mano imagina Você vai ali Fazer um sesgo Via bluetooth Claro né Via bluetooth Como ensinavam Os antigos egípcios Véi Você tem que mentalizar O que você quer Eu quero um gol quadrado Mas não é assim que funciona Eu quero Eu quero uma morena Véi Eu quero uma morena Gol quadrado Eu quero me tornar Um gol quadrado Deixa Eu não quero me tornar Uma morena não Acabou aquele ato Provavelmente você não vai Querer dormir Porque quando faz Magia sexual A gente ativa Tanto ponto no corpo Que é capaz De você querer ir pra academia Depois Tá Ou seja Aquela Fica lenda Aquela Certeza toda Tchau Olha que curioso Thiago Vê se faz sentido Energia sexual Energia da criação A mulher teve um orgasmo E o homem teve um orgasmo Eu precisava reagir A isso com o Emílio Com o Pirula Sei lá cara Não tem o lance né Do orgasmo ter uma deposição de energia gigantesca Pra você ficar cansado Tal né Pô Você fica com vontade de ir pra academia depois Desse sexo via magnetismo Porque você não É meio que isso A energia subiu né Só que aí depois você Ai vamos dormir Então a energia Desce Desceu Qual o sentido Porque eu quero que ela suba E fique aqui Eu não quero que ela desça Tá Então o nosso caminho hoje Doutrinado Penetra Gozou Descansou Dormiu Vambora Volta a subir Você jogou fora a energia Lupiu Tipo isso Jogou fora a energia Ai tu quer dizer que eu tenho que transar E não gozar Não Pode gozar também Sem problema nenhum Só que você tem que fazer de uma maneira Que você Faça isso tudo Mas a energia fica aqui em cima Você não jogou ela fora Aí você vai pra academia Aí você cria algum produto Você chega na sala de aula Bom dia Tudo bem Tu tá fedendo Tiago A sexo É bom tomar banho né Lavar o bilal Eu quis dizer que é bom Bom assim Caralho velho Que isso mano Lavar o bilal Exato Pô gente Depois de uma transa Tá bom banho né Isso que é bom Bom assim Lavar o botão Monge tirei do cu Não lavava o botão E no pau também não Qual foi o resultado disso O monge tirei do cu Era ninguém mais Ninguém menos Que Calma tá que eu pare O que é feder a sexo Não é o cheiro Que tem a ejaculação O sexo O suor Feder a sexo É uma química energética Como se fosse um feromônio É É o suor Né E aquele budunzinho Pós sexo O homem A mulher Qualquer um perto de você Vai falar Que nojo Esse cara aí tem alguma coisa Vai vir um hétero Ele não vai falar pra você Ele vai ficar te olhando Esse cara tem alguma coisa Nossa Esse cara tem uma energia né Pelo amor de Deus Eu duvido cara Porra Tomar no cu cara Mano Eu tô lagando ali Acho que não Mano Porra Tá maluco cara Eu duvido Um cara que faz Essa porra aí Chegar perto de mim Nossa Uma energia Com esse cara Meu ovo cara É o jeito do homem hétero Elogiar a beleza De outro homem Esse cara tem maior presença Né mano Olha aí ó Olha aí Ele chegando Caralho Bluetooth ambulante Ali chegando Caralho mano Mó energia Parça Ele tem uma presença Incrível Olha Olha o jeito que ele anda Ele exala Tô te falando Ele exala um negócio As minhas ficam olhando Tudo bem Nunca vi ele Pegando nenhuma mulher Mas cara Impressionante Impressionante O cara tem uma energia Véio Uma energia incrível Uma vibe indescritível Véio Porra É isso Caralho Energia lá em cima Lá em cima Mas não é bonito não Ei Ei Sem viadagem Sem viadagem aqui Aí ele Arrasta a analisa Você não fala assim Ah O maluco tem estiloso Olha o piercing Olha o blazer Olha o cordão dele Olha que gostoso Não é isso Você pode ser estiloso Mas você pode ser uma pessoa Extremamente simples Tu vai feder a sexo Feder a sexo é isso É ter o cheiro da serpente Isso é magnético Isso é magnético Isso é magnético Caralho Cheiro da serpente é foda Caralho Cheiro da serpente Aí você vê Por que Satanás usou uma serpente Não Por que ele não usou Que isso Mano Esse cara Sai longe Cara Puta que pariu Cara Não 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 Não! Não! Caralho, cara! Que pai, velho! Caralho! Que isso, velho! Já dizia um amigo meu, velho! Quando tu sentia as bolas batendo na bunda... O pior já passou! Caralho, velho! Que isso? O que esse cara tá falando? Tá maluco? Você que tá me vendo aí, ó... Sentiu aquela... Aquela por trás, assim ó... Subindo ali... Caralho! Ele sobe pela coluna... Você... Entorta... Daquela pontada por trás, assim... Daquela envergada, né, velho? Caralho, velho! Cara, não pode ser, velho! Puta que pariu, velho! Porra! O cara ganhou um fiozinho terra na vida e emocionou, velho! E emocionou! Isso que ele tá chamando é próstata, tá? Isso que ele tá se vendo é próstata, tá bom? Próstata, tá? É esse repio que ele sentiu! Pelo amor de Deus! Você sentiu alguma coisa como se tivesse alguma coisa subindo! Não dá pra ser um leão subindo, é uma serpente! É... 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 Ele tá certo! Aquele... É... O leão subiu! Mas a cobra tem, né? A cobra tem! Tipo de energia sexual! Só que eu não quero ter filho! Não quero ter filho! Eu quero criar outra coisa! Então eu quero criar mais paz! Mais tranquilidade! Quero criar a minha cura do meu rim! Quero ganhar mais dinheiro! Meu Deus! Quero ter mais clientes! Quero que as pessoas despertem! Então cada dia, cada momento que você fizer sexo! Tu vai decidir o que tu quer! O sexo parou de ser! Pra jogar fora! Gozar pelo prazer! E vai ser para criar! E detalhe! O prazer vai ser 3, 4, 5 vezes mais! Pode perguntar aí no chat! Pra quem já fez aí a magia sexual! Qual é a diferença... Da cobra! De fazer ela e não fazer! Você vai ver que a diferença é bem grátis! E aí chat! Qual que é a diferença? Vou perguntar, aproveitar aí pra vocês! Qual que é a diferença? Vocês conseguem? Caralho! Só rebolar pros cria, né? Paraó rebola para os crias e sente a serpente! Leia mais! Veja o que aconteceu! Meu Deus! Que doideira! Que incrível! É! Depende do cheiro da serpente, né? Não! Porra! Se você não tiver energia pra sobreviver depois desse corte... Acabou, cara! Isso é animação total, velho! Eu não vou rebolar para os crias de novo! Nunca! Quem viu viu! Quem não viu... Tchau! Caralho, velho! Vou ligar meu bluetooth aqui! Pô! Bom pra caralho, velho! Que isso! Muito bom, velho! Bom vídeo aí do... História cabeluda, velho! Bom pra caralho, velho! Bom react aí, meu querido! Sensacional! Adorei! E... Mano... Pior que... Pior que é legal, velho! Pior que é legal reagir a esses caras, velho! Pô, assim... A gente, obviamente, com respeito... Mas a gente tem que sacanear também, né, velho? Não tem jeito! Mas, obviamente, respeitando, né, mano? É... Caralho, você já fez esse sexo magnético aí? Me fala aí como é que foi, mano! Pô! Que doideira, velho! Enfim, rapaziada! Link do vídeo original vai estar na descrição! Vão lá! Deixa um like! Se inscreva no canal do História Cabeluda! Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe aí pra gente! É... Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição! Vou... Caraca, eu acabei de falar isso! É... Comentem o que vocês acharam! Até eu tô bugado aqui, velho! Pô! Enfim, vambora! Um abraço! Tamo junto! E eu fui! Tchau! 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 Tchau!